Olhando de longe já dá para se encantar com a beleza natural da Ilha do Campeche. A saída dos barcos da praia é constante e o olhar dos turistas é um convite a desbravar o local. Esse casal de argentinos conta que estão encantados com a paisagem e a água cristalina. Com uma descrição dessas, o convite fica irresistível. Mas e quem disse que tudo é perfeito nesse paraíso tropical? O problema é chegar lá. Hoje existem quatro associações de barqueiros que estão licenciadas para fazer o translado. Só que nessa temporada, eles têm flagrado vários barcos sem autorização fazendo esse trajeto. É o que conta o Rodrigo. Há 12 anos, ele é licenciado para fazer o serviço. Mas neste verão, viu o crescimento dos clandestinos. E foi constatado embarcações clandestinas fazendo esse tipo de transporte em dia que não era para ter feito. Inclusive oferecendo risco até de vida para esses turistas. Gente descendo, desembarcando dessas embarcações, nadando para poder chegar na praia da ilha. E além de ser uma atração turística, a ilha do Campeche é um sítio arqueológico. Nos costões rochosos, tem oficinas líticas, que são os locais usados pelos homens das cavernas para fabricar instrumentos. No local, também tem pinturas rupestres e, é claro, uma vista de tirar o fôlego. Tudo isso fez com que o espaço fosse tombado pelo IPHAN. É patrimônio arqueológico e paisagístico nacional desde 2000. Para que a paisagem permaneça assim, intocada, uma das principais regras é a limitação no número de visitantes. São permitidas 800 pessoas por dia na ilha do Campeche. Os barqueiros têm autorização para trazer 790 visitantes. O problema é que cerca de cinco embarcações também têm trazido turistas para cá. Só nesta temporada, foram 6 mil visitantes acima do permitido. E esse público a mais pode ter graves consequências. É o que explica o Lucas. Ele é responsável por registrar todos os visitantes e embarcações que chegam à ilha. Ainda é um pouco precária, precisa se estruturar mais ela para conseguir suportar um número maior de visitantes. Além disso, também os sítios arqueológicos podem sofrer dano com a ultrapassagem desse limite de capacidade. O IPHAN é o órgão responsável pela ilha. Eles treinam monitores para guiar os visitantes e manter a organização do local. Mas quando o assunto é o transporte até lá, a história é outra. O Instituto diz que esse é o trabalho da Prefeitura. A gente se vê diante da necessidade de uma regulação maior. Isso está sendo conversado com a Prefeitura para que a gente possa pensar formas de fazê-lo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto